Altinho implantou o programa Mãe Coruja aqui no município e a secretária Zenaide Paula vai falar da importância desse projeto aqui para o município, Zenaide. Bom dia, Dijair. Bom dia a todos os ouvintes do Altinho Show. É mais um programa que a gente traz para a melhoria da qualidade de vida dessas mulheres, dessa gestante e de todos os seus familiares. Então é um projeto muito importante. A gente sempre teve vontade de implantar, fizemos o requerimento junto ao governo do estado e hoje foi implantado esse programa aqui no nosso município. É uma satisfação imensa, é saber que nossa gestante tem mais um ponto para apoiar-se, mais um ponto para trabalhar. E esse traz, junto dele, todas as secretarias do estado, a possibilidade dessa mulher estar inserindo-se no mercado de trabalho, a possibilidade dessa mulher de estar voltando à educação formal, a possibilidade dessa mulher de estar adquirindo responsabilidade, não somente a responsabilidade, mas capacidade de se manter, de se inserir na sociedade como um todo. Então para a gente é muito satisfatório trazer mais esse serviço para o município, trazer mais essa possibilidade. E aí, junto do governo do estado, junto com as nossas técnicas e toda a coordenação do programa Mãe Coruja, a gente vai trabalhar com nossas gestantes. Lógico, intercalado, integrado com a atenção básica e com todos os serviços do município. A gente falou também em relação ao Criança Feliz. Foi citado o Criança Feliz, que de certa forma é uma extensão para o Mãe Coruja. Na verdade, como foi dita pela coordenadora estadual, o Criança Feliz, ele teve base no Mãe Coruja para ser lançado. Estamos aqui com esse programa também na mesma rua. É interessante que a gestante que seja acompanhada no Mãe Coruja também esteja acompanhada no Criança Feliz e vice-versa. Então são programas que vêm para somar, são programas que vêm para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Então, tudo aquilo que vem para melhorar a qualidade de vida, para somar a gestão de qualidade do município, a gente vai estar abraçando, a gente vai estar buscando e é assim que a gente tem trabalhado durante todo esse tempo do nosso governo. Parabéns, secretária, por mais essa grande conquista. Eu que agradeço mais uma vez, Jair, agradeço a todos do Altinho Show por fazer parte dessa nossa história em tudo aquilo que a gente tem proposto. Vocês estão aqui junto com a gente e fazer um convite a todas as mulheres, a todas as gestantes do nosso município que venham, façam o cadastro, venham se cadastrar. O Canto Mãe Coruja aqui no município, ele funciona aqui na rua Manuel Almena, número 57, bem localizado, bem em frente à unidade mista. A gente vai ter uma técnica aqui de segunda a sexta, fazendo todo o acolhimento e lógico, observando essas mulheres, verificando qual a necessidade delas, articulando junto ao governo do estado, junto ao município, para trazer tudo aquilo que for de melhoria para essas mulheres, para a nossa população. Agora a nossa conversa é com a Catarina Souza, que ela é coordenadora do programa aqui no município de Altinho. O que representa tal programa de tão importância para o município como Altinho? O programa é um programa de 15 anos de história e o nosso foco é exatamente o cuidado integral da gestante e da criança. Então é um espaço que vem para agregar valor na vida dessas mulheres. Então no programa a gente vai do processo de qualificação profissional, aos processos familiares, que muitas vezes precisam de uma intervenção mais técnica, de alguém que possa intervir, ajudar para a melhora de vida familiar. Então essas mulheres também participam de processos como o Círculo de Educação e Cultura, que é um incentivo à volta ao estudo formal. Então quando a gente fala do cuidado integral, a gente tem que pensar em todos os fatores, não só o fator da saúde. Então o programa é embasado na saúde, educação e assistência, porque a gente consegue entender que se uma pessoa tem isso de forma completa na sua vida, ela consegue desenvolver e mensurar, inclusive um processo de vida melhor. Então assim, o programa vem para fortalecer essa rede materno-infantil, pensando que a gente pode fazer pequenas ações, inclusive, que estão ligadas às questões básicas, e que dessa forma nós não vamos ter tanta mortalidade infantil, mortalidade materna, e que às vezes só precisa essa roda viva, que é a rede de políticas públicas que nós já temos a nível municipal. Então a nível estadual nós também estamos ligados a novas secretarias, que vêm com várias ações, como o IPA, fortalecendo os processos da alimentação, quando a gente pensa nas hortas, então a gente tem um incentivo muito grande na questão da alimentação dessas mulheres e de sua família, pensando num processo saudável. A gente estava vendo nas suas palavras que você falou de empoderamento feminino, como é que funciona esse empoderamento no Mãe Coruja? Então, a gente tem um círculo de educação e cultura que faz esse trabalho pautado num processo de cidadania, do fortalecimento dessa mulher no seu território, na sua família, do cuidado com a sua família, ela entendendo qual é o meu lugar dentro da sociedade, o que é que eu posso quanto mulher? Então a questão do incentivo à volta ao estudo e da qualificação profissional, dá condições através não de um certificado só, de papel, mas sim do conhecimento que ela vai adquirir, e com isso ela pode investir em algo para que ela mude a sua realidade. Porque muitas vezes essa mulher não teve a oportunidade de fazer alguma qualificação, mas se identificou com algo e dali surge uma nova empreendedora. Ontem, em entrevista com a secretária Zenaide Paula, ela falou a respeito que o programa, além de trazer esses benefícios, traz também cursos para as gestantes. Como é que funciona essa questão de cursos profissionalizantes? Certo, veja só. Então, as mulheres precisam estar cadastradas no programa, precisa ter um cadastro, certo? Ela tanto vai fazer no período que ela está gestante, e também pode fazer no período que ela já pariu a criança, que está no puerpério, ou se a criança mesmo tiver dois, três, quatro anos, ela vai ser convidada para os cursos de qualificação profissional. Esses cursos de qualificação profissional são disponibilizados pela Secretaria de Trabalho e Qualificação, que é a CETEC. Então, são vários. Nós temos saboaria artesanal, bolos e tortas, doces finos, artesanato, customização. Então, é um leque muito grande de cursos de qualificação, que dá, inclusive, a condição da mulher de identificar qual área, de fato, eu consigo me encaixar e posso usar isso para a minha vida, como adquirir novos recursos para a família. Parabéns pela implantação do programa aqui e boa sorte para você. Muito obrigada. E continue se emocionando. Eu que agradeço. Obrigada. Um beijo para todos. Bom, agora a nossa conversa é com o Tonho Batingal, que ele é autor do projeto. Tonho Batingal fala dessa importância desse projeto aqui para o município de Altinho e que você pensou na hora que criou esse projeto. Amigo, é um projeto, uma ação muito importante, e nos deixa felizes quando um vereador, agente público do povo, realiza uma ação que vem beneficiar melhoria para as pessoas mais humildes, principalmente na fase de gravidez e da criança até os próximos cinco anos de idade. E nos deixa a gente bem confortável. É isso que dá gosto a gente, caminhar na política, por saber que, mais uma vez, foi atendido pelo requerimento através do prefeito, da secretária de saúde, da secretária de assistência social, do governo do estado, que traz mais uma ação para o nosso município. A gente observou que esse programa tem uma importância grandiosa, principalmente para as pessoas mais carentes, porque as pessoas vão até receber enxoval no final da gestação. Verdade, amigo. É um projeto, é um programa muito importante, porque não vem para aquelas pessoas que têm uma certa condição, que têm plano de saúde, têm um acompanhamento pelo médico particular, pelas clínicas particulares. Então, contempla aquelas pessoas mais necessitadas, com incentivo à educação com a criança, e traz, como bem você disse, o enxoval. É um projeto que beneficia a mulher gestante e a criança do nosso município. Parabéns, vereador, por mais esse projeto importante para a sociedade. Muito obrigado, amigo. Agora a palavra é com o prefeito Orlando José, que se demonstrou muito feliz e, de certa forma, emocionado com esse programa que você sonhava aqui para o município, né, Orlando? Hoje é um dia de celebração e de agradecer por uma conquista importante para o nosso município, principalmente para as gestantes, as crianças até cinco anos que serão acompanhadas pelo programa. A gente tinha ideia, porque são vários programas de apoio, como a Casa de Apoio em Recife, como o programa Criança Feliz, já implantado há quatro anos, mas o programa Mãe Coruja tem um olhar diferenciado. É um programa que já foi reconhecido e premiado mundialmente pela ONU, por vários outros órgãos, e a gente trazer aqui para o tema é uma conquista grande. A gente pede que as mães, que as gestantes, venham até aqui, o programa Mãe Coruja, fica praticamente em frente ao hospital, faça o seu cadastro para que possa ser acompanhado por toda a equipe do Mãe Coruja. Que se tiver algum problema na gestação ou após o nascimento da criança, esse programa vai dar todo o apoio, toda a logística a nível do Estado. Então é um programa importantíssimo, e hoje a gente está tendo a alegria de implantá-la aqui em Altena. De certa forma, é mais um gol de placa do governo municipal, trazendo um programa com essa magnitude. Sem dúvida, cuidar das pessoas, acho que é a melhor ação que um governo pode fazer. Cuidar das pessoas, promover política na sua melhor essência, que é promover o bem comum. E cuidar das pessoas, principalmente uma gestante que mora na zona rural, que vem para a cidade, à noite precisa se deslocar, difícil acesso, não tem carro. Então tem todo esse apoio aqui, como a gente tem em Recife, na casa de apoio, e o acompanhamento, o acompanhamento desde os primeiros meses da gestação até os cinco anos da criança após nascer. Parabéns, prefeito, por mais essa grande conquista. E agradeço, agradeço as pessoas envolvidas, a secretária Zenaide, ao pessoal, a Catarina Souza, a coordenadora estadual do Mãe Coruja, por trazer isso para Altinho. O programa retomada, que lançou aqui em Altinho, várias ações e o Mãe Coruja é uma delas. E agradecer ao Altinho Show por fazer a cobertura e divulgar. É importante que as pessoas vejam e que procurem aqui o programa Mãe Coruja e façam a sua inscrição para que a gente possa cuidar das pessoas.